O que é o Henrique? O que é o Henrique? O que é o Henrique? 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 GOOOOOOOL! No Boa Vista! Marquinhos! Numa jogada que começou com o Fernando, olha só. Ele fez a cobrança do tiro de meta. A bola foi raspada. Houve uma dúvida ali no domínio do Guga. Coladinho na primeira trave, o Elen Dornato levanta no toque. GOOOOOOOL! Do São Paulo! Luciano de cabeça! Juntos, David entrou na área, foi abrindo espaço. Belo lance do David, golou para o meio, pintou! GOOOOOOOL! Do São Paulo! Galoto! Baita jogada do David, hein? Abrindo espaço, entrando, furando a defesa da Lusa. Rolando na medida, o Galopio Wellington... Gingou, entrou na área, limpou, bonito, tentou passar, caiu, opa! PENALTE! PENALTE! Do Madison, pra cima do Nestor! PENALTE pro São Paulo! Pessoal da Portuguesa tenta reclamar... São Paulo pode ampliar! Lá vem Galopo! De pé direito! GOOOOOOOL! Do São Paulo! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Combinado por um pouquinho, um bolão na frente, é a CHASE! GOOOOOOOL!!!! Gol da portuguesa, Lucas Nardã. Que bola. Acompanha o Daniel Costa há muito tempo, futebol no destino. Olha a pressão, Pedrinho pintou o quarto. Gol. Osso Palmeiras.